E aí pessoal, beleza? Rima Slow HD. Então bora lá reagir a uma batalha que eu separei aqui para vocês rapaziada. Eu separei aqui um terceiro áudio. Espero que goste de verdade. Deixe o like, ative o sininho e deixe nos comentários sugestões de temas rapaziada. Um tema que você gosta muito de verdade. Deixe aí nos comentários. Obrigado a todos vocês de coração pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá reagir a Johnny vs Guri. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 foi brava, hein, rapaziada? Essa aí foi brava, rapaziada. Terceiro round de Johnny versus o Guri. Acho que é na edição 299 da Batalha da Aldeia. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe também sugestões de próximos vídeos que vocês querem que eu faça a reação aqui, rapaziada. Uma batalha histórica que você gosta muito, um flow perfeito encaixado no beat, um bate-volta pegando fogo. Deixe aí nos comentários, rapaziada. Obrigado de coração a todos vocês. Se inscrevam no canal deixa o like, ativa o sininho tamo junto, é nóis. Falou, eu sou o HD aqui, rumo aos 600 mil inscritos.